Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Ferretti, baterista do Skunk. Eu tô aqui no estúdio Bambu, é o estúdio da minha casa, o meu estúdio, onde eu faço as minhas coisas, algumas coisas de Skunk também, mas na verdade eu tô aqui pra falar da minha parceria com a Datalink. Pois bem, a importância de um bom cabo, eu conheci lá atrás, nos anos 2000, fazendo um curso de áudio com o Marcelo Claret, e ele me provou que cabo era uma parte fundamental de um estúdio, de um instrumento e tal, pra tirar som de um instrumento e tal. Bom, quando eu montei o estúdio, eu então me apresentaram a Datalink, e a partir daí viramos parceiros, não só aqui no estúdio, mas no palco do Skunk também, os cabos que a gente usa, e eu queria atestar a qualidade de cabos, de plugs, da parceria. Então é isso aí, Datalink, muito obrigado pela parceria, parabéns pela qualidade do produto e tamo junto, valeu!